Fala moçada, tudo bem? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que é super importante pra não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Galera, nesse vídeo eu quero trazer uma fala aqui do Stephen Kerr pra gente discutir, inclusive nas últimas semanas muitas falas do Kerr tem viralizado, hein Kerr? Tem que parar de dar declaração, hein? Tô brincando, faz muito bem dar entrevistas porque rende conteúdos maravilhosos. Ó, a fala dessa vez que eu quero trazer aqui pra vocês é uma fala que tem gerado uma grande polêmica porque ela confirmou um pensamento e algumas outras informações que saíram durante off-season. Confirmou o quê? De que de fato o Golden State queria trazer o Kevin Durant de volta. Quando surgiu o pedido de troca do Kevin Durant, muita gente começou a falar, ó, Durant pode voltar pro Warriors, e se o Durant voltasse pro Warriors? E começou a sair algumas informações, o próprio Brian Windhorst foi um dos caras que falou isso, de que o Golden State sondou sim o Kevin Durant. Só que muita gente não levou a sério, vou ser sincero, eu também não levei tão a sério essa sondagem no Golden State, porque eu não via muito sentido no Warriors trazer o Durant de volta, eu não via sentido do Warriors ir atrás do Durant, e nem do Durant querer voltar pro Warriors, porque foi confirmado por pessoas ao redor do Durant, de que um dos motivos que fez o Durant ficar muito insatisfeito com o Nets foi o fato dele ver o Golden State sendo um exemplo de organização e olhar pra sua diretoria e ver que era uma bagunça. Então, não sei se faria muito sentido o Durant voltar pro Golden State, alimentar, ainda mais aquela narrativa de que ele só foi campeão por causa do Golden State Warriors, eu não via muito sentido nisso, por isso que muita gente nem deu muita bola pra essa especulação do Durant no Warriors, e eu, particularmente mesmo, também não botava tanta fé. Eu não duvidava 100%, mas também tava longe de acreditar. Só que, essa fala que o Stephen Curry deu e que tá gerando essa grande percussão, que foi dada em uma entrevista pra Rolling Stones, confirma a informação de que sim, o Golden State foi atrás do Durant e o Curry foi consultado sobre isso, cara. Ao invés de eu ficar aqui falando por alto, deixa eu pegar a aspa do Curry pra gente discutir. Ó, quando perguntado se ele sabia se o Warriors realmente tinha ido atrás do Durant, se o Warriors queria realmente o Durant, o Curry respondeu o seguinte, Houve uma conversa entre nós do tipo, se ele estivesse disponível, você estaria? Toda a equipe tem essas conversas, e obviamente, na nossa situação, eles me ligaram e perguntaram como que eu me sentia sobre isso. Eu nunca hesitei. A ideia de jogar com o KD, sabendo quem ele é como pessoa, e da nossa história nesses três anos, acho que o KD é um cara muito bom. Eu só acho que ele é mal interpretado. Acho que ele teve certas coisas acontecendo em sua vida, que prejudicaram sua capacidade de confiar nas pessoas ao seu redor. Então, todas essas coisas eram verdades. E começou comigo querendo jogar com o KD no começo. Sim, é sobre ganhar, é sobre se divertir, é sobre jogar basquete. E isso foi parte da minha reação do tipo, sim, seria incrível jogar com o Kevin Durant de novo. Ou seja, por essa fala do Curry, a gente consegue ter sim a confirmação de que, de fato, o Warriors foi atrás do KD. De que, de fato, o Golden State queria, de fato, trazer o KD de volta. Só que hoje, a gente sabendo como que o Brooklyn Nets, em nenhum momento, realmente queria trocar o Kevin Durant, dá pra gente acreditar que qualquer proposta que o Warriors mandou foi negada na hora. Só que o importante é a gente saber que o Warriors queria, sim, o Durant de volta. Que se o Nets estivesse um pouquinho mais aberto a negociar o Durant, talvez a gente teria visto o Kevin Durant retornando. Porque, assim, quando uma diretoria quer ir atrás de um jogador e o seu principal atleta dar o aval, é mais do que certo que essa diretoria foi, sim, sondar o jogador. Então, sim, o Warriors foi atrás do Durant, principalmente por ter o aval do Curry. E essa fala do Curry é interessante também, porque ela desmente aquela teoria que a galera criou, depois de uma outra declaração do Curry, de que ele não gostava do Durant, de que ele não gostou do tempo que o Durant passou lá no Warriors. Então, essa fala do Curry já mata duas questões que a gente tinha. A primeira, se o Warriors, de fato, tinha ido atrás do KD, por conta dessa fala do Curry, a gente consegue ter a confirmação de que, sim, o Warriors foi atrás. E a outra, e ela acaba também desmentindo, aquela falácia de que o Curry não gostava do Durant. Porque se o Curry não gostasse do Durant, ele não teria dado o aval para a diretoria ir atrás do KD, né? Vamos combinar. Se você não gostou de jogar com o cara e a diretoria te pergunta se você quer jogar com ele de novo, você iria falar que não. Só que o Curry, ele adorava jogar com o Kevin Durant. Tanto é que ele disse isso na Rolling Stone. E sendo sincero, eu acho que não faria bem o Kevin Durant voltar para o Golden State agora. Não faria bem tanto para o Warriors como para o KD. Para o KD, eu acho que a narrativa dele ficaria ruim, ele voltar para o Golden State. E para o Warriors seria ruim, porque teria que abrir mão de muita coisa para ter o Kevin Durant. Então, mesmo que o Warriors teve o aval do Curry, ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu, porque eu acho que faria mal para o KD, faria mal para o Golden State. Acho que ninguém sairia ganhando nessa. Mas e você? Te surpreende saber que o Golden State realmente foi atrás do KD e que o Curry deu o aval para a diretoria ir atrás? Comenta aqui que eu quero saber se te surpreendeu, porque me surpreendeu um pouco. Sim, vou admitir que me surpreendeu um pouquinho. Mas eu quero saber se te surpreendeu também. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo com os seus amigos, tá? Ativa a notificação também, porque hoje ainda tem vídeo para caramba para sair. E durante a semana vai ter uma cacetada de vídeo. Então ativa a notificação para não perder nada. E é isso. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.